Estados Justificados, palestra de Neville Goddard realizada em 3 de abril de 1972. Nesta noite, abordaremos tanto a lei quanto a promessa, mas apenas por um breve momento sobre a promessa, para que você não se preocupe. Pois eu sei que muitas pessoas nos dizem que devemos fazer isso, aquilo e o outro, ou então, bem, esqueça isso. Deus planejou tudo como aconteceu, e como será consumado. É do bom prazer de seu pai dar-lhe o reino. Você não o ganha, não é algo que lhe é devido, não é uma recompensa. É simplesmente um presente, imerecido. E, portanto, você não pode perdê-lo. Este presente é irrevogável, portanto, ninguém pode tirá-lo de você, ninguém pode dá-lo a você. Então, não permita que ninguém o assuste. É seu, e está vindo no momento certo. E o presente não é nada menos do que o próprio Deus. Quando ele lhe dá o reino, ele lhe dá a si mesmo, pois o reino não é um reino no sentido físico, o reino é um caráter, é um corpo. E esse corpo é perfeito. Onde quer que você esteja, revestido com esse corpo, tudo ao seu redor é perfeito. Não importa onde você vá, se estivesse na floresta petrificada, ela floresceria. Se estivesse no deserto, ele simplesmente floresceria como uma rosa. Se estivesse no meio de todos os membros quebrados da sociedade, todos estariam em harmonia. Se você entrasse em um mundo onde eles fossem cegos, mancos, aleijados, ressequidos, instantaneamente, ao passar, olhos que estavam ausentes surgiriam do nada, e preencheriam as órbitas vazias, braços ausentes, pés ausentes, tudo seria feito perfeito porque você está presente. Esse é o presente de Deus, que é o presente de si mesmo, que é seu corpo. Um dia, você será revestido com esse corpo. Portanto, coloque sua esperança plenamente na graça que está vindo até você, com a revelação de Jesus Cristo dentro de você. Essa é a revelação de Deus e de seu Filho dentro de você, e essa é a esperança que torna sábio suportar o fardo desta longa e escura noite do tempo. Pois como Paulo disse, considero que os sofrimentos deste tempo presente, não são dignos de serem comparados com a glória que em nós será revelada. Somos informados de que somos justificados pela sua graça. Bem, a justificação nas Escrituras é a absolvição divina. Você é completamente absolvido, não importa o que você tenha feito, você é absolvido. Portanto, quando nos é dito, aqueles que ele conheceu de antemão, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aqueles que ele predestinou, ele também chamou, e aqueles que ele chamou, ele também justificou, e aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Portanto, a justificação é simplesmente a absolvição divina, e a glorificação é o presente de Deus de si mesmo para você, para que o homem amadureça quando se torna seu próprio pai. Então, dizemos, é do bom prazer do pai nos dar o reino. Ao nos dar o reino, ele nos dá a si mesmo. Ao nos dar a si mesmo, o homem se torna seu próprio pai. Portanto, não deixe que ninguém o preocupe, não deixe ninguém de forma alguma sugerir que você deve fazer algo para ganhá-lo, você não pode ganhar o reino. Você não pode ganhar esse presente. Este é um presente, imerecido, e não é algo que lhe é devido. Se fosse algo que lhe fosse devido, então não seria um presente. Não é dado como uma recompensa. Você é feito apto para o reino, e sua aptidão para o reino é a consequência, não a condição, de seu presente. No momento em que ele lhe dá a si mesmo, você está apto para o reino, e você veste o corpo de Deus. E tudo em sua presença, enquanto você o veste, é tornado perfeito. Mas, tendo nos dado a promessa, a promessa vem primeiro nas Escrituras, então nos é dito, ele nos deu a lei, a lei para nos amparar, enquanto nós, como peregrinos, caminhamos pelas fornalhas. E assim, temos uma lei. O homem não está ciente da lei. Mesmo os homens mais sábios não estão cientes dela. Agora vou voltar a 1949. Eu estava em Milwaukee, e dei uma série de palestras sobre a Bíblia. E esse casal, ele era físico, o chefe dos físicos, da Alice Chalmers. Eles são uma grande empresa de manufatura que faz essas turbinas, às vezes maiores do que este interior. E ele era o chefe do departamento químico, onde recebiam águas de todo o mundo que compravam a turbina. E ele analisava a água para descobrir o problema que enfrentavam. Porque a água, à medida que passava pelo rio, acumulava os produtos químicos. E então os produtos químicos se depositavam dentro da turbina. E assim enviavam amostras da água para ele. E ele analisava a água e enviava a solução para o problema deles. Bem, sendo um químico treinado e o chefe do departamento, ele não discutiu comigo. Mas disse, Névio, não consigo concordar completamente com você porque, como químico, isso entra em conflito com minha formação. Você me diz que posso avançar no tempo. Que você pode voltar no tempo. Que todas as coisas são. E tudo está agora, neste exato momento. E ainda assim você está me dizendo que pode fazer as coisas mudarem. E isso entra em conflito com minha formação. Temos uma lei conhecida, disse ele, e a chamamos de entropia. E entropia significa que o passado é fixo e imutável. Você não pode mudá-lo. Se isso pudesse ser mudado, lançaria tudo no meu laboratório em desordem. Eu devo saber que o passado é imutável. Como trançar o cabelo de uma mulher, e a parte trançada, isso é fixo. O resto é o futuro, ainda não trançado. Estamos esperando para ver como se desenvolverá a partir da parte trançada, porque isso está completamente fixo e imutável. E você me diz que não é assim. Que todo o vasto mundo existe agora, passado, presente e futuro. E que você pode entrar nessas sessões do tempo, em um mundo que está terminado. Bem, eu não posso concordar com isso. Isso está perfeitamente bem. Eu não sou um químico, não sou um cientista, então não posso argumentar com você sobre isso. Eu só conheço minhas visões. E ensino a visão conforme realmente a experimentei. E posso entrar nesses lugares. Eu entrei nesses lugares e o passado não passou. E está fixo, como você diz, mas tenho certeza de que alguém poderia voltar e revisar esse passado e mudá-lo. E posso ir para o futuro, que eu sei, e estabelecê-lo para atravessar uma ponte de incidentes. Quando chego a esse ponto no tempo em que entrei, ele assume a cor, o tom e a realidade que presumi ser quando entrei nesse estado. Isso não pode ser feito. Mas ele era um homem muito honesto. Como a maioria desses sujeitos são, eles são treinados para serem honestos. Como poderiam realizar o que realizam na ciência se não fossem perfeitamente honestos consigo mesmos? Bem, no mês de novembro, recebi uma carta dele, e ele me enviou a Science Newsletter datada de 15 de outubro. E era tudo sobre o Positron. E quem escreveu foi o professor Richard Feynman. Ele era então professor de Física na Universidade Cornell. Vinte anos depois, apenas no ano passado, concederam-lhe o Prêmio Nobel de Física por esse artigo. Levaram vinte anos para reconhecer o que ele disse como teoria em 1949. E se posso citar, é o seguinte, o Positron é um elétron que segue o caminho errado. É errado em todos os sentidos da palavra. Ele se move para trás no tempo. Ele se move de onde não esteve e se apressa para onde estava um instante atrás. Chegando lá, é tão fortemente impactado que seu senso de tempo é revertido e ele volta para onde não esteve. Agora, isso não é Neville falando, isso é o professor Feynman. Por isso, ele ganhou o Prêmio Nobel no ano passado. Ele disse, não é apenas para atrás nesse sentido, mas até sua carga é invertida. É um Positron, é positivo e não negativo. E ainda assim é um elétron. Quando o observaram pela primeira vez ou, melhor, o tinham como teoria, não queriam admitir, mas, no entanto, encaixava-se com a teoria de Einstein, matematicamente, então tinham que, de alguma forma, aceitá-lo. Mas ninguém nunca o havia fotografado. Então alguém o fotografou em seus estudos dos raios cósmicos, e aqui estava o verdadeiro Positron. Parecia que dois se desenvolveram em um certo ponto. E não foi isso, disse ele. Aquele que voltava, que era o Positron, se fosse impactado, deveria, se fosse desviado, continuar em seu curso, mas em um curso desviado. Por outro lado, se fosse impactado tão fortemente, não seria desviado, seria revertido e se moveria para frente de forma normal para onde não esteve. Bem, eu lhe disse que estava em casa e que entraria em uma sessão do tempo, mesmo este ano, por exemplo. Agora é apenas abril. Eu me coloco no Natal. Eu sentiria que as lojas estão todas decoradas para o Natal. Eu poderia ouvir a música do Natal, todos os cânticos. Eu andaria pela Saks Fifth Avenue em Nova York, entraria na Beste, entraria em outra loja, e sentiria tudo o que sentiria se fosse verdade que é Natal, que é o mês do Natal. E então, quando sentir que é tudo Natal, sentiria que as coisas estão como desejo que estejam de volta ao mês, digamos, de março ou julho, que certamente não era a temporada de Natal. Então, pegue um dia quente, quente em julho, e estou sentindo que é frio, e neve no chão, e todas as decorações de Natal. E então eu abriria meus olhos e voltaria, e me chocaria porque parecia tão real para mim que, quando voltei e abri meus olhos em julho, e está quente, pensei, agora, você está se enganando? Não. Quando avancei no tempo de forma bastante normal, esperando os dias, os meses até o mês de dezembro, as coisas aconteceram como eu realmente havia assumido que aconteceriam. Eu avancei e determinei, preestabeleci, o que aconteceria. Bem, quando ele me enviou isso, ele escreveu uma carta doce e adorável dizendo, Névio, devo confessar, eu não o vi, ninguém viu até o professor Feynman em seu laboratório descobrir isso. Mas ele descobriu isso por teoria, e você me diz que sabe por visão. Você não é um cientista, e ainda assim tudo o que me disse que eu não poderia acreditar, e mesmo neste momento é difícil para mim acreditar, aqui vem o grande professor, um físico teórico, e ele é quem escreveu este artigo. Por isso, ele ganhou o prêmio Nobel no ano passado. Ele trabalhou em nossa bomba atômica, ele trabalhou na bomba de hidrogênio. Então ele pediu ao governo que o dispensasse do segredo imposto a ele devido à sua posição, e ele veio para o Caltech e ensinou física teórica no Caltech. Ele disse que queria a liberdade de imaginação. Não queria ficar confinado aos segredos do governo para que não pudesse se expressar. Deixem-me em paz, tudo em teoria. Então, ele segue cegamente com sua matemática e sua teoria, trazendo esses conceitos, tudo teoria. Bem, o meu não é teoria. Eu entro nesses estados. Agora, olhe para isso dessa maneira. Veja o vasto mundo como estados infinitos, todos estados. Se são todos estados, e você é um ser imortal, você não é um estado, você é imortal, você entra em um estado e o estado ganha vida. Portanto, você não é culpado se entrar em um estado inadvertidamente, e é um estado horrível. O homem, sem saber, ainda assim você está em um estado, eles o condenam. Mas você tem que expressar o conteúdo desse estado. Se você entrar no estado de pobreza, terá que experimentar a pobreza. Se permanecer nele, deve beber isso até a última gota, o resíduo dessa taça. Se você entrar em qualquer estado e permanecer nesse estado, vai beber até a última gota. Mas você pode sair de um estado. Você não precisa permanecer nele se souber que é um estado. Se você não souber que é um estado, identifica-se com o estado e pensa que é isso. O homem se identificou com esse pequeno corpo, e ele pensa que é isso. Então, chega o dia em que ele precisa descartá-lo porque o usou demais. E ele o descarta. Todos os seus amigos estão chorando, achando que ele morreu. Ele não pode morrer. Ele é um ser imortal que vestia um traje de carne, carne e sangue. Esse mesmo ser que entra em estados, permanecendo em um estado, e o estado deve ser expresso por ele que ressuscitou o estado. Pois eu sou a ressurreição e a vida desse estado. Agora, você pode mudar o indivíduo, com ou sem o consentimento dele, se assim o desejar. Aqui está a história de um amigo meu. Eu o convenci a deixar seu emprego aqui. Eu sabia que ele era um homem solteiro, e ele gostaria de fazer o que eu estou fazendo. Então, eu disse, São Francisco está completamente aberto. Eu só vou lá uma vez por ano por quatro semanas de cada vez. Agora eu reduzi para duas semanas de cada vez. Mas costumava ir, nos primeiros anos, por quatro semanas. Eu disse que eles precisam muito de alguém que conheça essa lei. Você não pode ensinar a promessa porque não a conhece. Você pode contar sobre ela, mas de forma indireta, porque não experimentou a promessa. Mas você conhece a lei. E você é apresentável. Você é um cavaleiro. Vá para lá. Não vou te dar dinheiro, mas vou te dar minha lista de correspondência com quinhentos nomes. É uma lista viva. E você envia a minha lista e, quando eu for, direi a eles que permiti que você usasse minha lista. E te apoiarei dessa maneira. Mas de nenhuma outra forma. Você tem que seguir com fé. Bem, ele largou seu emprego aqui. Ele tinha a antiguidade de oito anos no lugar onde trabalhava. Ele foi para São Francisco. E fez os arranjos para se estabelecer. Ele tinha um cachorro pequeno. Um lindo cachorrinho. E estava passeando com esse cachorro uma tarde antes de abrir. E um homem veio até ele e o cumprimentou e disse. Que cachorrinho bonito você tem. E então, após as saudações habituais, ele disse. Você pode me ajudar? Não comi hoje. Estou sem trabalho. E meu amigo disse, não. Eu não tenho dinheiro. Mas farei o que puder. Mas não posso te dar dinheiro. O homem não conseguia entender que você não pode me dar dinheiro. O que mais você poderia fazer? Meu amigo não deu um passo depois de dizer não ao pedido. O homem foi embora. Ele permaneceu lá até imaginar aquele homem em sua presença com o emprego. Feliz no trabalho. E de pé por conta própria. Isso foi como na história do livro de Atos. Quando um homem veio a João e Pedro. E ele não podia ficar de pé por conta própria. E estava pedindo esmolas na porta do templo. E Pedro disse que ouro e prata não tenho para ti. Mas o que tenho te dou. Levanta-te e anda. E ele se levantou e andou. Isso não significa que um aleijado pulou e andou. Essa é uma estrutura completamente diferente que eu sei que é possível quando você veste o manto de Deus. Você não poderia entrar na presença de ninguém como um aleijado. No momento em que você passa, ele deixa de ser um aleijado. Se ele não tem pés, os pés vêm e preenchem as órbitas. Se ele é cego, eles vêm e preenchem as órbitas. E ele não é mais cego. E você não faz nada para fazer isso. Sem compaixão, você simplesmente é tão perfeito que nada imperfeito pode permanecer em sua presença. Mas, neste caso, neste nível, ninguém vai realmente saltar do estado de aleijado e começar a andar. Mas ele tira um homem que está aleijado, que está de pé nos pés dos outros, pedindo esmolas a eles. Bem, um mês depois, ele estava passeando com seu cachorro e viu esse homem e atravessou a rua. O homem atravessou a rua e veio até ele. Ele disse que acho que você não se lembra de mim. Ele disse, ó, sim, eu me lembro. Lembro-me de você, há cerca de um mês, você me pediu dinheiro. E ele disse, sim, e quero te agradecer por não me dar, e estendeu a mão para meu amigo. Ele disse, se você tivesse me dado dinheiro, hoje eu estaria te pedindo dinheiro. Por que você não me deu, fiquei tão envergonhado e tão irritado comigo mesmo por me colocar naquela posição, que no dia seguinte consegui um emprego, um bom emprego, paga bem, e tenho uma promessa de crescimento. E estou muito feliz no trabalho. Então, novamente, deixe-me agradecer por não me dar o dinheiro. Ele colocou o homem de pé por conta própria, representando-o para si mesmo como alguém com um emprego. Isso é o que estou falando quando digo, todos são estados. Ele o tirou de um estado e o colocou em outro estado. O homem que está no novo estado é o mesmo homem. Você é um ser imortal. Você está mudando apenas quando cai em um estado. E outros que o conheciam bem em um estado pensam, o que aconteceu com ele? Você sobe, ou desce-se vir em uma mudança radical, e se perguntam, o que aconteceu com ele? Ele é fluente, ele é isso, ele é aquilo, ou o que aconteceu com ele? Ele costumava ser assim e olhe para ele agora. E nada mudou com o ser imortal que ocupa o estado. Além do estado, ele mudou o estado. O homem, não sabendo disso, condena o estado quando não é o ser que você está olhando. Você está olhando para o estado. Portanto, Deus perdoa a todos. Ele justifica a todos porque sabe que eles estão apenas em estados. E o Senhor criou todos esses estados. Esses são os estados. Bem, é isso que Blake quis dizer quando disse, Eu não considero nem os justos, nem os ímpios, em um estado supremo, mas todos eles são estados do sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal, quando deixou o paraíso, seguindo a serpente. Seguindo a serpente, quando o homem deixou aquele estado celestial de inocência, e entrou em um mundo de experiência, de escuridão educadora, e experimentou geração. Pois aqui estamos gerando, multiplicando esses trajes para vestir o inocente que desceu. Portanto, todo o drama é da inocência através da experiência para uma imaginação desperta. Quando a imaginação desperta completamente, esse é o corpo divino, Jesus. Esse é Deus. E leva toda essa jornada, somos os peregrinos passando por estados. Portanto, digo-lhe, domine a arte de mover-se de um estado para outro estado. Você não é o estado, nunca foi e nunca será. O estado, se você vai condenar, condene o estado. Mas por que condenar algo? Mova-se de um estado para outro estado. Mova-se de um estado para outro estado. Então, outros dirão que não pode ser feito? Deixe-os em paz. Eles dirão que não pode ser feito. Você segue com os negócios de seu pai, movendo-se de estado para estado como desejar. Agora, tudo começa com uma fome. Começa com um desejo real de sua parte. E todos esses estados infinitos são simplesmente para satisfazer a fome dos homens. Então, você quer ser bom, como você entende que é ser bom? Você quer ser rico, como você entende? Você quer ser famoso, como você entende? Todos esses são estados. Entre no estado antes de estar qualificado. Entre no estado e permaneça lá. O estado tem todas as coisas necessárias para se externalizar. Mas você é o ocupante de poder. Você deve entrar no estado e permanecer lá. Agora, à medida que entro nele, deixe-me permanecer nele. Se eu voltar, como o pósitron, vou simplesmente ser virado para trás, não vou ser desviado. E continuar minha jornada na mesma direção, apenas desviado. Vou ficar tão chocado. E todos ficam chocados. Quando entro em um estado e parece assim, parece tão real. Quando abro meus olhos, bem, aqui estou, de volta aqui. Mas esse choque me vira para trás de meu retorno, aquele movimento agora para frente como um elétron. Eu não sou mais um pósitron. Eu era um pósitron quando realmente comecei a voltar no tempo. E quando chego a este corpo. E o corpo é sacudido quando abro meus olhos. Então o que fiz lá? Estou atravessando uma ponte de incidentes agora. Uma série de eventos que me leva até a realização do que o mundo chama de realidade. Mas era real quando ocupei em minha imaginação. É quando era real. Nós existimos nesses corpos. Vivemos em nossas imaginações. Pois nossas imaginações, essas são as únicas realidades. A imaginação é Deus. Esse é o corpo divino, Jesus. Eu costumava sentar e simplesmente experimentá-lo em minha sala de estar. Eu não podia ver a cadeira onde eu sentava na sala de estar do telefone no corredor. Eu me sentava ao telefone em minha imaginação, enquanto meu corpo estava na sala de estar. E então assumia que estou ao telefone. Fisicamente, não podia ver aquele corpo. E então, de repente, me sentia de volta à cadeira. E que choque! E então, da cadeira, eu me colocava de volta ao telefone. Eu me colocaria do lado de fora da casa e a via como este edifício. Via ela da rua, em vez de daqui. E assumia, enquanto estou aqui, que estou olhando para o edifício de fora. E de repente você está do lado de fora. E você está olhando para ele de fora. Faça isso em sua própria casa. Faça isso com qualquer coisa em seu quarto. E isso coloque em um estado de movimento. Você se torna móvel, por assim dizer. E é fácil, então, ocupar qualquer estado. E são apenas estados. Portanto, quando alguém se considera tão importante, é apenas um estado. Mas tudo bem. Esse estado, em si, é importante para ele. E qualquer pessoa ocupando esse estado deve fazer exatamente o que faria. Portanto, ele não considera os justos ou os ímpios em um estado supremo. Mas em todos eles estados do sono em que a alma cai quando deixa o paraíso seguindo a serpente. Essa serpente da geração. Portanto, aqui você pode ser o que quiser ser se souber que todos esses são apenas estados. E no final, você é justificado. Você é completamente exonerado. Você é absolvido. Divinamente absolvido. Então, não deixe ninguém assustá-lo quanto ao que você deve fazer para ganhar o reino. Você não ganha o reino. É do bom prazer do seu pai dar-lhe o reino. E é um presente que não lhe é devido. Não é uma recompensa por quaisquer boas ações que você tenha feito. Se você está em um estado e pensa que as boas ações que está fazendo, é apenas o estado. Você entrou nele. E eu pessoalmente acho mais fácil viver em meu mundo estando em um bom estado. Acho mais fácil ser gentil do que ser indelicado. Se eu for indelicado, isso me machuca mais do que qualquer pessoa que receba minha flecha. Por assim dizer. Um comentário indelicado me machuca mais do que aquele que o recebeu de mim. Portanto, acho mais fácil estar nesse tipo de estado. Mas, eventualmente, você despertará completamente com o presente. E o presente é o próprio Deus. Não há nada além de Deus neste mundo. Não há nada além de Deus. Alguém me ligou e me perguntou sobre demônios. Que ela foi a esse praticante da ciência cristã, que agora sente que está sendo perseguida por demônios. Bem, eles ensinam sobre demônios. Como o diabo faz isso? O diabo faz aquilo. Mas isso está se afastando do primeiro e grande mandamento. Que é o grande mandamento? O S.H.M.A. A confissão de fé no mundo hebraico. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. No momento em que você se afasta disso, você tem um diabo, há outro Deus, outro Criador, outra coisa. E se você tem dois, terá quatro, terá oito, dezesseis, trinta e dois, e assim por diante. Sempre volte para esse estado fundamental. Há apenas Deus. E Deus é sua maravilhosa imaginação humana. Quando você diz eu sou, isso é Deus. Não há outro. E nunca haverá outro Deus. Ele vai se desdobrar dentro de você e despertar completamente. E quando ele desperta, você é Deus. E então você será revestido com aquela vestimenta celestial. E estou lhe dizendo, é uma vestimenta celestial. Não consigo descrevê-la de outra forma, além de dizer que quando você está nela, você não está de pé na terra. Você é levantado, por assim dizer, e só posso descrevê-la como ar e fogo. E quando você desliza, e o mar da humanidade, imperfeito, você não levanta um dedo sequer para mudá-los. Sem compaixão. Porque eles não podem permanecer assim quando você passa. E ao deslizar, todos são tornados perfeitos, todos. Nenhum é deixado de fora. Não importa o que ele fez para perder seus olhos, o que ele fez para perder seu braço, perder suas pernas, perder sua língua. Não importa o que ele fez. Em sua presença, ele não pode permanecer imperfeito. E todos são tornados perfeitos. Esse é o reino. Portanto, é do bom prazer de seu pai dar-lhe o reino. Então coloque sua esperança plenamente neste presente. E então você pode suportar os males temporários do mundo. Por que estamos passando por essas coisas? E nem em todos os momentos do tempo estamos alertas a esses estados. E podemos cair nele lendo o jornal, cair nele ouvindo um boletim de notícias, cair nele em uma pequena conversa com um amigo. E lá escorregamos inocentemente para um estado. Mas o estado não se importa. Você o animou. Você o fez viver quando entrou nele. Porque você é o único poder ressuscitador no mundo. Você é o poder ressuscitador, vivo, do mundo. E esse poder é sua maravilhosa imaginação humana. Portanto, todos aqui, acalmem-se e não pensem por um momento que sendo bons, como o mundo chama de bons, assistindo a certos serviços, fazendo certas coisas, e observando certas coisas, que há algo do lado de fora observando você, e marcando alguma coisinha a seu favor. Não. Você está simplesmente esperando aquele momento designado em que ele se revelará. Portanto, coloque sua esperança plenamente na graça que está vindo a você com a revelação de Jesus Cristo dentro de você, que é o Senhor e seu Filho. Esse é Jesus Cristo, o Senhor e seu Cristo. E Cristo é o Filho de Deus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a lembrança. Bem, ele realmente não traz essa lembrança até que o Filho apareça. E quando o Filho aparece, a memória retorna e você sabe quem é o Senhor porque sabe quem é o seu Filho. E você usa este pequeno traje por mais alguns anos. Você o tira e não está mais neste mundo. Você está em um mundo completamente diferente, onde tudo é perfeito porque você é perfeito. E quando quiser se fazer visto por outro, você faz essa escolha. Eles não vêm à sua procura e te veem. Vou te contar uma pequena história. E ela não vem mais aqui. E ela pode não estar na cidade. Mas me disse uma noite, muito inocentemente, que sabe, eu me encontrei adormecida, estava muito, muito consciente, e disse às pessoas ao meu redor, você conhece Neville? E eles disseram, sim. E ela disse, quem é ele? E com isso, ela disse, fui arremessada como se fosse um meteoro voando pelo espaço, jogada para fora, por assim dizer, e acordei morrendo de medo. Você não vê alguém que nasceu do alto até que ele escolha se manifestar. Ele deve se manifestar para você. Você não vai procurá-lo. Por quê? A menos que nasça do alto, você não pode entrar no reino, embora seja do bom prazer dele lhe dar o reino, ele virá após o seu nascimento do alto. Antes desse nascimento, ele não pode lhe dar o reino. E alguém a quem ele já deu o reino não está no mundo, embora por um curto período de tempo, ele esteja no mundo contando a história, contando a partir da experiência, e não da teoria. Então, estou te dizendo exatamente o que aconteceu comigo. Eu compartilho isso com você. E isso vai acontecer com você, cada um de vocês. Portanto, não deixe que ninguém, de forma alguma, tente convencê-lo de que você deve ser um pouco melhor do que é se quiser obter o reino. O reino é o seu presente. E ouça as palavras, do capítulo 11 de Romanos, é irrevogável. O presente e o chamado de Deus são irrevogáveis. Você não pode revogá-lo e ninguém pode revogá-lo. E sua herança não é apenas Deus. Nos é dito no capítulo 4 de Romanos, você herda o mundo. O mundo é seu, e tudo dentro dele. Você não herda uma pequena porção do mundo. Você herda Deus, e Deus possui o mundo, e o mundo é sua herança. Portanto, no Salmo 16, Davi é levado a dizer, a porção da minha herança é o Senhor. Essa é a sua porção. Ele herda o Senhor. O filho herda o Pai. E assim, o homem amadurece quando se torna seu próprio pai. Este é o grande mistério das Escrituras. E você herdará o Pai, pois é a vontade dele, e ninguém pode quebrar a vontade dele. É do bom prazer de seu Pai dar-lhe. Então, quando você ouvir pessoas se gabando de como essa é minha vida, é melhor do que a outra. Esqueça. Eles estão julgando estados. Portanto, aquele homem é mais rico porque está em um estado mais rico do que o outro que é pobre. Mas o ocupante do estado rico não difere do ocupante do estado pobre. E o ocupante do estado que está na prisão esta noite não difere do juiz que o sentenciou. Um não é melhor do que o outro aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, todos são absolvidos. Isso é justificação. Somos justificados por sua graça, nos é dito. Todos são justificados por sua graça. E graça é um presente não ganho, imerecido, de Deus. E essa graça é o último presente de Deus, sua dádiva final, que é o amor em ação. E Deus é amor. É o presente de si mesmo. E é quando ele lhe dá a si mesmo, não há mais nada a dar. Ele lhe deu a si mesmo, e todo o vasto mundo é seu. Portanto, herdamos a terra. Agora, esta noite, espero que você comece a praticar. Não vai te levar tempo algum para tentar. Não custa nada. E funciona maravilhas. Você pode se sentar aqui esta noite, ou ir para casa, colocar-se no estado de afluência. O que há de errado com isso? Bem, de volta aos anos 1920, 1930, tivemos uma depressão financeira profunda começando em 1929. E você sabe que poderia ir a Tiffany e comprar, digamos, oito copos, belos copos para um presente de casamento. Custava o quê? Não mais do que 75 centavos. Um belo copo em uma caixa da Tiffany. Tudo em uma caixa da Tiffany. Lindamente feito. Você ia para Macy's, ou Jim Bells, e comprava algo não comparável por um dólar. Dólar e 25. Mas a maioria não seria vista morta na Tiffany. Isso era estilo. Isso era algo além deles. Eles nem sequer entrariam. Se sentiam envergonhados de entrar. No entanto, você poderia ir a Tiffany. As joias estão no primeiro andar. Pegue o elevador para o terceiro, onde tinham a bela porcelana e belos cristais em outro andar, e obter um belo presente embrulhado da Tiffany. Você não precisava enviar duas dúzias. Oito. Isso é o suficiente. Oito belos copos. E as pessoas não entrariam. Elas estavam envergonhadas de serem vistas na Tiffany. Tenho certeza de que o mesmo acontece com a filial aqui. E você poderia ir a Tiffany e comprar uma coisa adorável por muito pouco. Realmente. Mas as pessoas são treinadas. Isso significa algo que é de classe isso, isso e o outro. E se você está em um estado, não pode convencê-los do contrário. Você tem que sair desse estado para ser capaz de entrar em um estado. E se você disser a eles, você sabe, em algum momento da sua vida, um terno de 12 dólares, isso é tudo que você poderia pagar, e tudo que pensava que poderia pagar. Sair desse estado e escolher algo diferente. E então você paga 250 dólares por um terno mais facilmente do que conseguiria 12 dólares pelo outro terno. Eu sei que aconteceu comigo. Quando comecei a comprar um terno por 250 dólares, era mais fácil para mim pagar 250 do que quando tinha que tirar 12 para um terno que, se chovesse, eu tinha que começar a correr, ou não conseguiria sair dele. Agora isso é vida. E você simplesmente se move de um estado para outro estado. E o mesmo ser, eu não sou outro ser. Eu respondo ao mesmo nome. Você diz, Néville, eu respondo, eu respondi então ao nome, Néville. E ainda assim eu me movi de um estado, para outro estado, para outro estado. À medida que você se move de um estado, o que você não podia fazer em um estado, você acha tão fácil de fazer no outro estado. Eu estava em um estado, por muito tempo, onde eu não podia comer carne, peixe, aves, beber álcool, fumar, sexo, bem, eu não fazia nada, mais nada. Então, da noite para o dia, meu amigo Abdullah me disse, você vai voltar de Barbados e terá morrido, sabe? Eu disse, eu vou morrer? Ele disse, não quero dizer que você vai morrer e ser enterrado em Barbados ou ser enterrado no mar, mas você terá morrido. Todas as coisas que você não fez em sete anos, você estará fazendo antes de voltar. Você sabe, ele estava certo. E eu não poderia te dizer como aconteceu. Eu não poderia te dizer como aconteceu. Simplesmente aconteceu. Em Barbados, vivi por três meses na casa da minha mãe e ainda vivi como fazia na cidade de Nova York. E na minha viagem de volta ao norte, em dez dias, eu estava fazendo tudo o que não fiz em sete anos. E eu não posso te dizer como aconteceu. Eu me mudei de um estado para outro estado, e isso me veio tão normal e natural, fazer as coisas que fiz no mar como fiz, em sete anos, as coisas que não fiz. Então, eu te digo, são apenas estados. Todos estados de consciência. E se você reconhecer isso, pode perdoar qualquer ser neste mundo, não importa o que ele seja, ou o que planeje ser, ou o que ele tenha feito. Porque no final, ele será justificado. Ele é justificado pela graça de Deus, como nos é dito. Todos são justificados pela graça de Deus. Ele é divinamente absolvido. E quando Deus o absolve, quem vai julgá-lo? E após a justificação, vem a glorificação. Então, ele começa com aqueles que ele conheceu de antemão. Bem, ele nos conheceu de antemão. Pois ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E se ele me escolheu nele antes da fundação do mundo, então ele me conhecia. E aqueles que ele conheceu de antemão, bem, então, ele também predestinou. Ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, aquele que reflete sua glória, e irradia sua glória, e traz a expressa imagem de si mesmo. Eu estou destinado a ser isso, ser a expressa imagem de si mesmo. E aqueles que ele então predestinou, ele chamou. Chame meus filhos de longe, e minhas filhas dos confins da terra. Chame-os todos, e ele está nos chamando um por um por um, pois somos todos tão únicos. Ele não pode nos chamar em pares. Chame-nos um por um. E aqueles que ele chamou, ele também justificou. E aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Então, você está destinado a ser glorificado com Deus, como Deus. E isso não será de forma alguma interrompido por ninguém. Então, não deixe ninguém assustá-lo. Dos púlpitos do mundo, todos os domingos de manhã, eles tentam assustar as pessoas até a morte. Colocam-se como critério do que as pessoas devem ser. Em outras palavras, olhe para mim, eles dirão, e siga-me. Eu vi, no jornal de ontem, esse filho de um evangelista muito proeminente em todo o país, ele está em Barbados, ele está em todas as Índias Ocidentais, ele está em toda a Europa. Alguém na Dinamarca me escreveu três cartas recentemente perguntando o que eu penso dele. Bem, eu não respondi. Respondi as suas duas primeiras cartas, e então, quando ele continuou tentando fazer disso uma conversa entre nós, e mencionou esse partido, eu não respondi. Eu nunca ouvi o homem, nunca li nenhuma de suas obras, mas quando li no jornal ontem, uma foto de seu filho, que confessou que simplesmente, ele havia pecado contra sua esposa e seus filhos, bem, você sabe o que ele quer dizer. E então ele pecou contra Deus. Depois continuei lendo que esse homem arrecada, em dízimos, 30 milhões de dólares por ano, em dízimos. Ele lhes diz como estão servindo a Deus quando lhe enviam dinheiro e arrecadam 30 milhões de dólares isentos de impostos. É religião, 30 milhões. Então agora o filho foi removido de ser o herdeiro, o pai tem 80 anos, mas ainda está no controle desses 30 milhões por ano, isentos de impostos. Eu me pergunto sobre o que ele fala. Então, isso é um grande negócio. Quando você entra nesse tipo de dinheiro, isso é um grande negócio, e você não tem espaço em sua mente para qualquer espiritualidade, nenhuma, absolutamente. E você pode pegar esse maior de todos os livros, e fazer uma bagunça dele, interpretando-o como algo que está acontecendo aqui dentro do mundo secular. Não é secular de forma alguma. Essa história é profunda. Bem, é toda espiritualidade. É o plano de redenção de Deus. Não tem nada a ver com o mundo secular. E estão te dizendo o futuro da América, o futuro da Rússia, o futuro da China, e isso não está nas escrituras.